Boa noite a todos, excelentíssimo presidente dessa casa, Chiquinho, Francisco Victorino de Moraes, Eduardo, Nobres Edis, público presente, dois anos a seus governos. Primeiramente, agradecer e parabéns a todas as mulheres, uma linda sessão para a homenagem às mulheres. Eu não vou citar nome para não esquecer de ninguém, mas eu quero parabenizar a todos os homenageados naquela data. Também não poderia deixar de falar... ...que seria de muito... ...a presença... ... ... ... ... ... ... ... Obrigado. Obrigado. Conseguiu a verba, me desculpe, prefeito, não saber de quem foi a verba, mas eu quero parabenizá-lo. O portal foi aprovado nessa casa hoje por esses vereadores. O portal, a patrol, está aprovado, prefeito. Não tem mais problema com relação à questão desse maquinário. Vai muito beneficiar a nossa cidade. Infelizmente, não tem como não lembrar. 900 mil. Para onde iria esses 900 mil? É difícil, não é? É assim que o senhor quer fazer política aqui, na nossa cidade? Aqui não tem trouxa, não. Aqui tem profissionais que foram eleitos pelo povo, vereadores que representam o povo, prefeito. Não adianta colocar 900 mil num projeto que beneficia a nossa cidade, que era do patrol e do portal, embutido lá, prefeito. Me desculpa. Eu tinha até um slide que eu tinha colocado, mas como esse argumento já foi bastante debatido, todos aqui já estão cientes do que aconteceu, as votações. Então, vamos passar para o passo seguinte. Eu queria relembrar aqui de uma reclamação que a dona Helena fez para mim hoje. Dona Helena, eu vou fiscalizar, vou cobrar o serviço de vigilância da saúde, o secretário, por esse acontecido. Acontecido. Eu vou citar aqui o acontecido, não vou citar nomes, para não prejudicar ninguém. Simplesmente, o carro da ambulatória saiu daqui para levar uma paciente, inclusive uma era a dona Helena e mais um outro munícipe que não vou citar nomes. E simplesmente, a consulta deles era um horário tipo 10 horas, terminou 2 horas da tarde. Você acredita que o motorista não voltou a buscar eles? Isso é um descaso com a nossa população. A dona Helena veio... E aí, o que aconteceu? A dona Helena, como tinha o telefone do senhor prefeito, ligou para o senhor prefeito, tipo umas 9 horas da noite, acredito eu, é isso, dona Helena? 6 horas da tarde, o prefeito atendeu e logo em seguida ligou para o secretário, Lúlius, busca ela e os outros munícipes que se encontram. Como a senhora disse, e mais uma mãe com uma criança excepcional, ficou em torno de 6 horas esperando o carro da ambulatória voltar para pegar eles. Então, isso é um descaso, isso não pode acontecer com os nossos munícipes. Então, secretário, toma o pé disso, você deve estar ciente desse caso. Eu espero, espero que eu não volte a falar sobre esse assunto nessa casa, porque isso não pode acontecer com os nossos munícipes. Respeito, em primeiro lugar. Com relação a ontem, ontem nós, alguns vereadores dessa casa, estivemos em um debate do Tribunal de Contas do Estado, para vereadores e prefeitos. Um excelente debate, muitas informações foram captadas, a palestra foi excelente. Muitas, algumas, vou citar algumas coisas que foi citado lá. Muito proveitoso. Foi sobre o terceiro setor, que é a terceirização. O direcionamento nas contratações de empresas, que é aquele famoso jeitinho brasileiro. contratações em regime de urgência. Também uma coisa que está sendo muito fiscalizada pelo poder, pelo Tribunal de Contas. Entre outras, foi uma excelente palestra com o Dimas, que é o presidente do Tribunal de Contas, sediando, começando a palestra. E foi uma palestra muito proveitosa. Muito importante para demais vereadores, que acredito que na internet já tem. Se vocês procurarem, vai ser de elevada estima. Tendo em vista que a prefeitura não mandou ninguém de representante. Eu acho que eles não estão preocupados com isso. Mas é a conta deles que vai julgada daqui a uns dias. Outra coisa que eu queria falar, que é um ofício, que o nosso presidente fez essa casa, como as demandas das últimas sessões foram uma demanda mais pontuares, de agradecimento e parabenizações, eu não quis citar esse assunto. Mas um ofício feito por esse presidente dessa casa, Francisco Vitorino, dia 7 de março de 2022. É a respeito do roubo da nossa máquina lá na estrada do Belvedere. Eu vou citar aqui, presidente, o que o senhor pediu nesse ofício. Cópia do boletim de ocorrência, se houver. 2. Cópia do processo administrativo que apura o ocorrido. 3. Seja indicada a localização do referido bem quando ao furto, via pública, imóvel do município particular, etc. 4. Indicar qual funcionário ficou designado a salvaguardar o bem em referência no período em que ficou na localidade. 5. Indicar quando foram encerrados os trabalhos relacionados à obra na ponte do Belvedere. E qual a razão de não retornar o equipamento de imediato para a sede do município. 6. Esclarecer a existência de seguro incidente sobre o bem objeto que cubra o sinistro em referência. Parabéns, presidente. Isso é o papel de nós, vereadores, fiscalizar. Aonde foi, e informação, isso, 7 de março. Hoje nós estamos no dia 5 de abril. Os ofícios e requerimentos têm o prazo de 15 dias para ter retorno. 15 dias úteis. Eu acredito que já passou um pouco. Então, senhor prefeito, por favor, responda a essa casa. Os munícipes daquela localidade estão indignados com esse roubo e querem saber o que aconteceu a respeito dessa nossa máquina. Uma retroescavadeira de essencial importante para o município. Por favor, dê o retorno com o nosso presidente e a nossa população tanto necessita. Com relação a Cardo Esportes. Estivemos reunidos na quarta passada, vereador-presidente Marcelo Moura, numa conversa com os secretários, secretários de esportes, secretários de gestão, e a doutora Simone. E estivemos perguntando sobre as informações necessárias para o nosso munícipe. Algumas informações ainda estão para chegar. não nos repassaram, porque eles não tinham de prontidão. Mas eu quero aqui salientar uma informação que me deram ontem. Ontem um munícipe me procurou e falou, mas está todas reformadas. E por que não abre para o munícipe brincar, jogar, fazer os exercícios físicos? Eu queria perguntar para o senhor, secretário, que dia que os munícipes vão poder usar a quadra que foi reformada e inaugurada? Inaugurada, para Deus ver, porque ninguém pode jogar? Nunca vi uma quadra que foi inaugurada e ninguém pode jogar? Não tem uma competição, não tem nada? Então, eu gostaria de saber, eu gostaria de ter essa informação, secretário. O munícipe me procurou ontem, para mim, eu já pensei que já estava tendo pelo menos a listagem dos jogos para quem quer exercer atividades físicas. do Barnabés e do Centro. Isso eu estou falando das quadras. Então, inaugura e não pode utilizar? Eu não entendo isso. Também eu queria essas explicações. Para passar para você uma explicação que eu acredito que tenha alguma explicação. Eu espero que tenha. Coleta de lixo. Tem algumas situações que é vergonhosa. Sim, Atílio. Com certeza, munícipe. Atílio. Com outra coisa que eu queria citar aqui, porque o meu tempo está acabando, é a questão da dengue no nosso município. Não podemos deixar avançar mais. Está muito perigoso. Eu estive na rua, inclusive eu tenho os familiares na rua, que a epidemia já atingiu mais de 20 a 30 munícipes em uma determinada rua. O que é que estamos aguardando? Esperando morrer, igual a dona Helena falou? Me desculpe, secretário. Eu sei que hoje, hoje, o senhor mandou um informativo falando sobre esse assunto. Mas já passou da hora, já. Vai esperar alguém morrer? Porque, inclusive, teve uma funcionária dessa casa, Estou mentindo, senhor presidente? Que pegou a doença, chegou no hospital e falaram que ela não estava com dengue. E ela estava com dengue. Ela foi para um hospital em São Paulo e lá averiguaram que ela estava com dengue. E ela mora na mesma região. Estão esperando a o quê? Os munícipes daquela região falaram para mim. Ninguém, nem sequer, bateu na porta da minha casa para ver se tinha alguma coisa errada. Então, senhor secretário, por favor, atenda esses munícipes, porque está ficando um caos na nossa cidade, está se alastrando. Vários bairros, como o senhor mesmo já citou, estão com a mesma infecção que é pela dengue. Então, por favor, dê uma resposta, não só para nós, mas para o nosso povo o mais breve possível. Eu tive outra demanda aqui, que é uma demanda da cooperativa de produtores rurais de Uquitiba. Senhor presidente, projeto sim. Votado. O vereador Jinho esteve em várias dessas brigas. Mais uma vez, vai ficar travado na prefeitura? O que é que estamos esperando? Falta de recurso? Não é. Porque foi em três, vai, um mandato do Jinho, mais um mandato do presidente, mais um ano desse mandato. No mínimo, cinco a seis anos parado, sendo que a verba está lá. O que falta para o projeto rodar? O pessoal está necessitando, o meu prefeito. O pessoal está necessitado, os munícipes estão necessitados desse sim. Por favor, presidente, o meu tempo está acabando, queria que o senhor pudesse prorrogar mais um pouquinho, só para eu terminar a minha fala. Então, com relação ao projeto, por favor, presidente, prefeito, deu uma atenção com relação ao sim. Eu estive em uma reunião aqui, que foi muito produtiva, e eu fiquei sabendo que hoje são em torno de 60 cooperados produzindo mel em nossa cidade, cogumelo em nossa cidade, amora em nossa cidade, cambucir em nossa cidade, e hortaliças. Então, prefeito, dê uma atenção a esse pessoal, a esse público, que quer fazer de Juquitiba um lugar para ele viver e criar seus filhos. Só isso que eles querem. Outra demanda que me procuraram foi a questão da Enel. A Enel, que lá na Palmeirinha, no loteamento do Rubinho, fizeram a poda, vereador Marcelo. Lembra que nós estivemos lá? O vereador Eduardo também? Fizeram a poda. Boa, Enel. Parabéns, depois de uns três meses, quatro meses, mas fizeram. O que aconteceu? Podaram e deixaram os matos tudo na rua. Está de brincadeira, né? O vereador Eduardo esteve lá comigo, no mesmo local, no começo do loteamento do Rubinho. Então, por favor, eu quero pedir um requerimento para se felicitar o que aconteceu com essa demanda. E para finalizar, prefeito, aqui não tem oposição contra o senhor. Tem fiscalizadores. O senhor, sim, é oposição a essa casa. Sendo oposição a essa casa, a esses vereadores, aos 11 vereadores, você é oposição ao povo. Isso é certo, prefeito? O senhor é oposição ao povo, não é essa casa. Sendo oposição a essa casa, que busca recursos, busca os pedidos que o munícipe faz para a gente e não atende, você está sendo oposição ao povo que te elegeu e que nos elegeu para estar aqui. Nós vamos continuar fiscalizando. Não acabou, não. Estamos apenas começando. Tem mais dois anos e meio de mandato. E pode se preparar que aqui, nós estamos aqui para fiscalizar. Muito obrigado. Boa noite a todos, que o meu tempo está se esgotando. Abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.